Bom gente, mais seguinte, hoje jogamos aqui mais um jogo novo, vai começar a sequência, olha aqui, deixa eu falar em, é o Immortals, cara a gente viu um monte de trailer desse jogo aqui, eu não fiquei muito animado não, parece ser um jogo de magia PPP primeira pessoa aí, só que ganhei né, da EA, então obrigado EA, né, por ter enviado o joguinho pra nós, vou ter que fazer login, Ih, rapaz, pera aí, na verdade não precisa fazer login nenhum não, mas eu estou jogando no console galera, um jogo de FPS, ó, eu comecei assim né, canal no YouTube, mas, aqui no caso gente, eu fui dar uma olhada né, lá tava até, perguntou pra galera, pô, será que eu pego no PC porque é FPS, ou pego no console porque talvez esteja mal otimizado né, Aí fui ver os requisitos mínimos do jogo pro PC, aí ele já perde uma placa acima da minha, no mínimo, acho que vou pegar, vou pegar no PC, ou no console mesmo então, tá, tá porra, vocês ouviram esse trovão velho? Aí tá legendadinho em português, é um jogo da EA Originals né, que tem feito alguns joguinhos legais, qual que é aquele lá do collaboration, pô, que até ganhou o jogo do ano lá, foda pra caralho, meu Deus do céu, do... Lá do, do Fuck the Oscar, ó, vai bora, vambora então gente, nível dificuldade, cara, vamos, vamos normal né, vamos normal. É um jogo meio doido, cara, aqui a princípio ele olhando assim parece legal, mas, pô, a primeira pessoa me deu uma desanimada, é que nem aquele Ghostwire lá, velho, centro de avião, perida cresce, mas cada dia ameaçando, como que é? Nossos governantes ignoram isso, enquanto travam a Guerra Eterna, não pera, Guerra Eterna, os poderosos Magni, detentores da magia, lideram seus exércitos inintermináveis, sei lá o que, se houver uma esperança, ela não virá deles. Não, 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 não. Tá faltando um negocinho aqui, não tá faltando não? Tá faltando não gente? Não é isso né? Legenda de jogabilidade, não sei nem o que que é isso. Acho que não é, deve ser, eu não sei o que que é. Cara, ele tá aparecendo aqui. Tem gente de cinemáticas ali em cima. Obrigado, Ruanzo, Ruanzo é o cara, velho. Tá achando que tava bugado, velho. Porra, mano. Será que dá pra botar de novo? É, beleza, ó. Uma ferida em nosso mundo. Vou tentar, agora que eu sei que vai rápido. No centro de avião, a ferida cresce mais a cada dia, mensando e cobriu os cinco reinos completamente. Nossos governantes ignoram isso, enquanto travam a Guerra Eterna, lutando pelo controle da magia. Os poderosos Magni, detentores da magia, lideram seu exército em um interminável ciclo amaldiçoado. Se houver uma esperança, ela não virar dele. Isso aí, isso aí deu bom, hein. É, pior que eu coloquei a legenda no tamanho máximo, cara. Pô, pior que eu elogiei, né. Pior que eu elogiei, velho. Falando aí, ó, dá pra aumentar o tamanho da legenda. Mas, é. Só ficou menos pequena, né. Ah, eu tinha entendido tudo, já, pô. Estrela de magia, as armadas de Glavigate fell. Para Sandrak, o forte e terrível tyrant de Raishan. Eles chamaram ele seu rei, pois ele era do sul e do sul. E as coras dos seus antigos trumpetaram o sangue, em protesto. Há, cor. Há, cor. A passage para as costas de Oromun foi segura. A passage para as costas de Oromun foi segura. Eu estou cuidadoso. E as cuidadoso como a última vez. Cuidado. E não é uma palavra. Você é o que ele falou. Dizendo. O que o seu ordem agora está abandonado. Você acha que Sandrak realmente fala assim? Eu sou concentrado. Talvez ele morre seus inimigos para a morte. Eu sou concentrado. Mas... Ué, é de zoeira esse jogo? Eu tava acreditando, velho Ué Não foi essa impressão que eu tive com o estrela, não Nem sabia Ai, ai, pô, já, já, já Curti, já, já, curti Levando pra zoeirinha, né Aquele inimigo parecia um Pô, tinha um inimigo dos Power Rangers lá, velho Tinha um Z na cabeça Como que era o nome daquele maluco lá, velho Nossa, mas é muito parecido Muito parecido Caraca, a galera levou o conceito de morar debaixo da ponte, hein Lord Zed Caraca, a galera sabe de tudo, velho Malandragem, olha aí, ó Vamos fazer um gatuno Então, o jogo em primeira pessoa, cara Isso que, sei lá, tipo Joguinho de magiazinha Aí jogar em primeira pessoa, sei lá, velho Fiquei meio triste com isso, na verdade Mas, vamos ver, né É que nem o... Eu citei lá, o Ghost Warrior lá, cara Aumenta esse FOV aí Pior que eu tô no console, né Acho que não tem como não Não sei, será? Nossa, cadê a tela? Você vai passar mal hoje Nossa, mas os bonecos tão muito feios Ah, essa nova geração que não chega, hein Oh Meu Deus do céu Olha o cenário Não sei, vamos aí, vamos continuar Nossa, é muito ruim, muito estranho jogar o jogo com a primeira pessoa que encontrou hoje em dia, né Tô tão desacostumado, cara Rapaz Ué Será que eu baixei a versão de PS4? Tô zoando, nem tento Ninguém usa o cartão de carro, vamos lá Sim Então, eu não estava pagando atenção O que era o jogo? Hum, como ele se enrede ao Sandrak e ele se enganou todos os seus magnéticos, vivos Bem, isso não é legal de tudo Que tipo de mensagem isso envia? É bem rude, se ele me enganou Ah, aquele Shark é um babaca Não, Sandrak Message? Sandrak é só um assolido Ele tinha que ser, por que ele ia mandar uma mensagem? Isso é a coisa que estamos falando O que? Como se enrede ao Rashawn e nós só vamos matar um pouco de vocês? Não pode fazer omelete, Jack O que é um omelete? Não importa Cara, isso aqui não pode ser o tamanho massa da legenda que a gente colocou lá, velho Pera aí Não, tem que ter um maior Um pouco maior Cadê? Eu acho que vou tirar esse negócio de jogabilidade aqui Que eu não sei o que é Tem que ficar aparecendo coisa na tela Entendi agora Desculpa, jogo Vou colocar Ah, agora ficou bom Agora ficou bom Cara, por que isso aqui está me lembrando Final Fantasy VII, cara? Nossa, mas está feio o jogo, né? Rapaz Eu não vi esses três lá embaixo, cara? Rapaz, o meu jogo está feio em mim Bom, mas vamos lá, né? Vamos indo Vamos indo É, está 4K HDR, mano Foda Pegando fogo Tem esquema aqui de desempenho ou alguma coisa assim, cara? Não tem, né? Eu acho que ele já foi feito só para ter o modo de desempenho, 60 FPS, né? Já que é um FPS, talvez? Então, quando você vai dizer eles? Você vai dizer eles? Talvez, eu não sei Fica tarde agora Você fez isso tarde? Porque eu amo adeus Claro Eu entendo Ah, o que é que ele já está jogando PC, velho? Tá boa Mas vamos lá, né, gente? Quem sabe em novembro a gente não compra plaquita nova? O que está acontecendo? Ah, tá boa Hã, tá boa Tem gente que sabe se ela é totalmente bottomless Todos os signos se referirão ao sim Eles serão ok, Luna Eu vou guardar as pessoas Eu tenho uma ideia Será que elas vão aprontar? É, começou agora Se tu vender o PS5, tu consegue comprar a placa? A placa é quase três vezes o preço do PS5 A placa devia estar um absurdo de cara A placa é a prática Por que não? É o nosso cívico como cidadãos do Saren Underbridge É um trabalho de janitoria Provavelmente teria mais dinheiro saindo esses grandes brancos do que nós fizemos nessa play Certo? Você está tudo sobre o cívico agora, não é? Mas os personagens principais estão defendidos, né? Você vai fazer um bom soldado Eu ouço que eles dão uniformes melhores para a Lightless que podem lutar uma pequena mágica assim Há uma guerra, Jack Não é sobre a uniforme Ou talvez seja melhor, boots Cheese, Jack O que? Soldados têm que comer real cheese Boots são apenas extra Rosharn Rosharn não tem ideia do que está chegando Mano, corporal, eu até posso comprar land A whole farm apenas full of boots Olha, eu sei que eu sempre digo que eu entendo, mas eu não Não realmente Você é a primeira pessoa que eu conheço que realmente quer lutar em Everwars Não ninguém escapa do draft, Jack Eles fazem o tempo todo Você nem vai tentar Além disso, eu não quero lutar em Everwars Eu quero lutar por Lucian Exatamente a mesma coisa Só閉ma e lutar Hum, agora sim Vixe Maria Vou passar mal nesse jogo Olha Ixi 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 Tem mais em algum lugar? Tem ali Bem, vamos lá Vamos Quando eles enviar você para lutar em Everwars Onde você acha que eles vão enviar você? Quem sabe? Talvez eu tenho apenas suficiente magia para não ser considerado lightless E eu tenho uma coisa em que eles me Um Magnus obtém a coisa Um Magnus obtém a coisa Provavelmente Não desculpe, mas o que nós fazemos é tipo Como... Um Magnus Um Magnus é tipo PAU! BING! BRRRRRAAAA Eu acho que não é um contato Sim Alguma magia pode significar sem magia Como os Magnus Estão preocupados Entendi Podia roubar isso aqui? Já posso sair estourando as coisas com magia aqui, velho Oh... Eu posso sentir que Fife está aqui Estou seguro que toda a cidade pode Você sabe, tudo que ele cozinha Parece que... Como... Desculpa Estamos em casa Jack! Wow Não tem amor para o Boss? Vamos lá Você está nos deixando? Você se tornou 16 na manhã E é quando os soldados voam para o Arme Porque Jack disse que a vida não é verdade Caralho 16? Ou você pode ignorar o draft Como uma pessoa normal Feliz aniversário Ninguém me diz nada Como você vai? Ah... Somos oficialmente os peores Espeitados em Seren Espero que Caleb nos reenquece Peguei isso fora da parte de Trotas O que é? Eu acho que podemos atender como ele é cake Oh, não Você não está comendo isso Claro Provavelmente é O Stu está quase pronto Enfim Peguei uns tubos de alto Jack Claro que é Tubos? Deixe-me saber quando o Caleb chegar aqui Eu tenho algo que eu quero te contar Como você está Como você está nos deixando Espere-me Você Cara, o clima do jogo assim Do início Completamente diferente do que eu imaginava Vendo os trailers lá Teve vários trailers assim Mais focados na Na jogabilidade Tudo mais Dele Uma guerra lá Tudo mais Tacando magia para todo lado Bom Mas parece ter personagens legais Talvez Caraca Tem que segurar Então, estou achando estranho isso ai Olha essa merda ai Oh Ah Caraca Achei que era um jogo mais sério, pô Na verdade ia ser legal, pô Né? Eu acho Se O jogo for uma porcaria Pelo menos se a gente der umas risadinhas Já está valendo um pouco, né? Quando eu falei lá da placa custa umas três vezes mais que o Play 5 Mas é aqui, cara É quase Quase Vai, um Dois Dois PS5,5 Mas é que eu acho que o PS5 está uns Uns Cinco mil no Brasil E aí a placa também está uns cinco mil, tá? Não sei, tá? É que os preços no Brasil é meio maluco Mas Enfim É que o PS5 não é Acho que eu paguei Uns Quarenta e nove mil ienes Mas aí o iene não estava tão Enfraquecido Eu acho que agora O PSVR2 Que era para custar o mesmo preço, né? Do PS5 Ele já custa uns setenta e pouco, tá? Mas o PS5 eles não mexeram no preço, não Ou seja, tá Tá muito barato Em relação aos lugares do Do Tipo Comparado Europa, Estados Unidos Hum Escritura da Luna Declaro a partir de agora Luna Subponte De Ponta Paulustrada Número 7 Serem Escrito de Subponte Tem a propriedade Absoluta do imóvel Abrangido Abrangido pelo título acima Cara, geral mora Debaixo da ponte mesmo Fizeram uma mega cidade Debaixo da ponte Oxe Ih, rapaz Esse mapa aqui Aquele mapa 3D lá Como é que a gente não consegue mexer aqui? Que nem o do Star Wars Que aqui é ruim pra caramba, velho Meu Deus do céu Aquele mapa do Star Wars é muito ruim Meu Deus do céu Eu sei que você lhe disse Eu não Eu não Bem, algo tem tudo Olha, não é como é difícil de descobrir se você estiver deixando Você está comprando bagas Você está cortando dias no calendário Você está lendo grandes, fatos, oficial-looking books De... O que é isso agora? O manual da manuel da LITES Regulações da Arme Vê? Não tem jeito que isso daria o local, certo? O que você está pensando? Você preferiria lutar com uma cria de cria de 100 metros tall Ou com uma cria de 101 metros tall O dia vai vir? Depende... Ah, depende Eu tenho magia em área Um só, talvez Melhor lidar só com um, né? Não importa É de 100 metros tall Então, bem A de 100 metros tall Uff Por que aquele? Há glória naquele Que é mais fácil fugir Olha Eu sou sério Inocente Eles só descobriram Sim, eu sei Eu só não quero saber que eles sabem Não ainda O que é isso? Eu tenho certeza Que todos ficarão surpresos Quando você finalmente nos diz Eu vou Só Só Deixe-me saber quando o Caleb vai voltar Eu vou fazer tudo em um grande lugar O que que é o Caleb aí que eles tão falando Caleb's out late Caleb's Caleb's He's a good owner Something's been really off with him lately He's just impulsive He'll grow up You all will É Dá ruim falar que é De serenho? Por que? Bom, mas não vou falar isso não Então, o que é nesse livro de seu? Light's Army Regulações Dá Claro, mas tipo O pior Você tem que usar um número surpreendente de refletivos O que? Eu quero dizer Eu quero dizer Maintainir os lugares do keep Refletivos Refletivos Diretando construções Para limpar as ruas Fleta 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 Controlando Fleta 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 Não vai direto que eu acabei de pegar Oque foi o negócio que eu peguei em? Ah segure para vir Entendi Sem luz no Exército da luz Em Lúcioim a divisão social entre Magne e Sem luz é a mesma que em qualquer um dos outros reinos de Aveum Magnin são a classe dominante A população sem luz a serve População sem luz Ah, será que ele é um sem luz? Mas tipo, sem luz quer dizer que não faz magia Porque ele fez, né? Eu não sei, tá ligado? As coisas são diferentes O exército da luz, onde sem luz Podem assumir cargos oficiais E comandar a Magnin Que tenham se alistado Normalmente isso acontece quando uma pessoa sem luz Nasce em uma das grandes casas de Magnin Onde sua nobreza Já lhe garante tal privilégio Tem uns que não faz magia Mas consegue ainda cargos importantes Dependendo de onde nasce Muito raramente sem luz de origem Alcançam comando por meio de reconhecimento especial De honrarias de campo Ou quando tem uma visão tática Brilhante, que nenhum Magnin os pode negar Sem luz Que realmente se tornam oficiais Do exército da luz, tem cautela Ao aplicar as suas disciplinares contra Magnin Sob seu comando Sabe que quando voltarem à vida civil Poderão sofrer uma retaliação injusta Que provavelmente não conseguirão evitar Por esse motivo As pessoas costumam nunca se aposentar Caralho Ela escolheu? Sim, senhor Não, senhor Não, senhor Ninguém escapa do draft, Babs Ah, tá, não Plus, eu realmente penso Que Luna acredita Que é a melhor coisa de fazer Por que você acha que você tem A melhor coisa de fazer? Olha, eu nunca disse que era E você não dizia Que eu disse nada Ela parece que eu já tinha Tem que ter recrutamento mesmo Nossa, eu pensei que era um olho ali com corna e tudo, velho, credo Feliz aniversário, Luna Eu peguei muito hoje Pensar rápido Você é presente Como é que é O que é isso? O que é isso? A pentecite Não, não, eu quero dizer O que é isso? Parece que o sinal O que é sinal? Eu não sei O que é Eu não sei, o que é A pentecite Eles dizem que é em Calthus Todo o tempo Olha só Muito bem Como tudo O que é? Calef Ah, sim Eu me desculpe Move sua mão Deixa eu ver Constable Constable A pentecite Eu vou Ah, damn É, Jack Não é bom Eles seguem você Você se tornou Você se tornou Você se tornou sobre isso Cuidado, Calef Os corpos estão Por que você não Eu não queria Ruinar seu aniversário Eu não Isso é estranho Jack, vamos Nós precisamos Medicina Eu tenho uma ideia Explençam Você Vocês Vejam Ele Pegar as raras E a água E não deixe ele dormir Você sabe Como fazer isso Nós vamos Serão rápidos Caraca, pior que agora eu lembrei da palavra do The Lest Vocês me estragaram Está gelando Tenha fé O Caleb vai estar bem Estão brincando de bolinha de magia ali Zazacon com a Gamescom Acho que não vai demorar muito não Para ter A gente não vai deixar Não sei se vão deixar muito tarde Porque senão Não vai conseguir ver tudo Ué Acho que é para eu vir aqui Caralho Um Pera aí gente, esqueci de um negócio importante. Tá, seren coméia, pressione para visualizar, cara já não gostei desse mapa, isso aqui já me lembra o mapa do, vou falar de novo né, do Star Wars eu odeio esse tipo de mapa, na verdade eu odeio qualquer mapa, se o jogo precisa de mapa é que é mal feito, ó, to brincando, eu me perco muito cara, eu fico triste, aviso de recompensa, procura essa recompensa oferecer por informações sobre gang, ratos da ponte, aí ó, tem o ratos de porão, agora ratos da ponte, já tô na subponte, o Caleb deve fazer parte. Será que geral aqui é bandidinho? Será que tá me lembrando cara, um pouquinho, o... Aquela série lá, ai meu Deus, do LOL véi, que é da hora pra caramba, Netflix, eu sempre esqueço o nome véi. Mas não lembro assim, a galera vive lá, mas é tipo, eles vivem embaixo lá, sei lá, embaixo do, não sei, Arkane, isso. Só que aqui é tipo, embaixo também né, acho que a galera, os Magni devem morar em cima da ponte, eles de baixo aqui, né, e aí tem um grupo de adolescentes, bandidos, mas que precisa roubar pra sobreviver, lembra um pouquinho né. O jogo tá legal? Não sei, tô no começo ainda. Bruno, obrigado pelo exubi véi. Mas parece assim, o clima dele eu achei legalzinho, achei que era um jogo mais sério, é um assim, mas é, pelo jeito é, esse começo aqui tem uma parte da zoeira e tal, o clima é mais leve da galera adolescente, aí, os chófeis. Não sei, o clima da cidade, o clima da galera, a soundtrack, lembra um pouquinho o Miles Morales lá do Play 4, barra 5, do Miranha. A animação lá né, Aranha Verso. Nossa, foda demais né, que isso. Cara, quando eu vi Aranha Verso 2 lá pensei, caraca, os caras podiam parar lá um pouco né, live action de herói e voltar a fazer animação né. Nossa, tivemos tantas animações ao longo dos anos né, de heróis, principalmente da DC né, que não manda bem nos filmes cara, mas lá nas animações, meu Deus, deu um monte da hora até. Eles podiam voltar né, fazer animação velho, vou cair em animação. Parece que aqui o Besouro Azul deu ruim de novo né, também. Eita porra, sério? Como cara, que ele não esfolou toda a mão velho. Ok né. Cara, tá parecendo muito Arcane né, acho que o começo é que chega numa casa lá, numa torre alta e pega um negócio proibido lá. E aí lasca tudo né. Olha lá, quero um lugarzinho um pouco mais desenvolvido assim ó. No último meio século houve um número crescente de relatos de manifestações de fortuitos, tão repentinas e violentas que destruíram vilas inteiras. Premonições mostraram que os cinco reinos podem esperar uma dessas manifestações, violentas a cada três a cinco anos. Achei o Open Rain ainda não, tem que esperar chegar na... na Greenflix, ó. Ah, eu achei, eu achei. Eu acho que aqui não tem no cinema né. Por motivos de motivos né, que vocês estão ligados. Eu nem sei. Mas também não é um filme que eu consigo assistir no cinema não. Tem que ser filme mais burro. Tipo... Filme de ação. Que aí dá... tem sala que tem... ele com idioma original em inglês, aí eu consigo assistir. Que eu não... não... não entendo 100% em inglês né, e nem japonês. Mas aí pelo menos... em ação aí é ok né, mas filme com... Que o foco é o drama né, aí fudeu, aí eu fico perdido. Alguém poderia me indicar um jogo? Tô sem o que jogar. Meu Deus cara, tá saindo uma caralhada. Mas só precisa de um. Precisa ficar até o ano que vem. Pau dos Gates. Vai na fé. Vai na fé. Empresado. Informamos que nos últimos dias foram detectadas atividades hostis em Laminix. No topo e suas proximidades. Recomendamos que se afaste temporariamente de suas instalações até que a situação seja resolvida. Isso aí. Vou quebrar alguma coisa aqui. Hoje não é qualquer baú que eu possa quebrar né. Cara, eu ia perguntar se tem como recarregar, mas já vai ter mesmo. Que mais será que a gente faz? Vida cheia. Já sei como abaixar a mãozinha aqui. É Yakuza 5 que sai legendinha né. Ah merda. Nossa, tá muito arquinho mesmo velho. Acabei de platinar o The Ring hein. Cara, eu fiquei sabendo, vi uma notícia que o Immortal Fênix, lembra aquele lá? Que a gente estava até falando ontem. Que né? Obrigado pelo exame. Estamos juntos. Aquele Immortal Fênix lá foi cancelado né. Parece que o 2 iam ter fortes inspirações em Zelda. Ó. Da última vez foi inspirado em Genshin Impact né. Mas ia ter muita inspiração em Zelda, algum Zelda aí E Elder Ring, cara, meu Deus Triste Será que ia ser bom? Nossa, eu gostei muito do primeiro, velho Poxa, o Ubisoft, não é Acerte os bloqueios de cristal Com a magia da cor correspondente Para abrir portas e acionar interruptores Onde que eu já vi isso mesmo? Era o que? Era esse o sistema de segurança do cara? Aqui, tipo, não é um mundo de magia Um monte de gente sabe fazer magia, velho Enfim, né Ok Essa é a sua definição de ser cuidadoso Ou... Ops O que vamos fazer com isso? Ficou, Caleb? Talvez Talvez? O que você quer dizer, talvez? Uh-oh Poxa, vamos sair daqui Corre, vem aqui Aqui Acho que é pra gente correr, gente Ah, eu acho que é pra gente correr, gente Ah, eita Ah, Mílios Morales Ah, só para nós Eren está sendo atacado Eren Nossa, ela é quase estranha Nossa, ela é quase estranha E... E... É isso? É o Rashad Sandrak está atacando a cidade Temos que voltar para os outros Vamos lá Temos que voltar para casa Ótima hora, né Ajudou demais A gente Ajudou demais Ajudou demais A gente Ajudou demais Eu acho que ele queria a mesma coisa que a gente, né Cipar, né Vamos lá Vamos lá, vamos lá Temos que voltar Temos que voltar Vai ser essa porra Eu achei que era uma escada, mas é... Corrente, né, mano? Essa chance de não morrer Eles sabem o que fazer em uma guerra Nós fazemos eles praticar Você fez? Eu fazia brincadeira o tempo todo. Eu me sinto culpado depois. Você está bem? Sim. Estou atrás de você. Quase lá. É apenas lá atrás. Eu, uh... Eu não sei o que fazer. É um choque. Não deixe isso. Como você já é um soldado? Eu apenas agindo como eu acho que eles agiram. Jack! Luna! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jack! Cosas, cara! Você não acabou de fazer isso, velho! O que você está fazendo? Seguir, Jack. É tudo bem. Não! Não! Oh, não. Rapaz. Caraca. Não, pera. Eu não estou entendendo nada. Está acontecendo, mano. Eu morri. Cai. Como estou fazendo isso? Caraca, mano. Eu não sei se você tem um monte de luz na minha cara. O que está acontecendo, velho? Que isso? Mano, eu nem sei quem é aqui. Acho que é tudo inimigo, né? Se tinha azul, tinha ver... Mano, o que é isso, cara? O que é que é isso, mano? Eu não sei. Eu nem sei o que aconteceu. Eu só sei que eu estava soltando uns fogos de artificial. Eu sei se ve. Não sei se vê. Tchau. Tchau. Caralho, já vi essa atriz em algum lugar, velho. Tchau. Tchau. Eu sei quem você é. Veja as posters. Vem com a luta. Então, Jack... Você vai? O poder dentro de você. Vem da lei. Toda magia em este mundo faz. E aqueles de nós felizes para poder encontrar essa magia, podem fazer fazer quase tudo o que queremos. Ok. Do outro mundo? Certo. Há outro dentro deste mundo. O reino escraído. É onde a magia começa. Onde as leislinas desciam. Olhe para eles, Jack. Veja para ver a luta que eles fazem. Eu preciso abrir meus olhos ou algo? Não. Não, nem nada. Olhe para aquela leislinas, lá. E aí, deixe você... Olhe para ela. 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 Olhe para ela... Eles estão todas. Política, terra, ideologias, tudo isso é secundário ao controle da magia. Quem são we? Os Ordem Magni. Os armados que essas ordens exigem. Agora que os outros regrados estão perdidos ou escutados, só Lucien resta para resistir os titãs de Rashaunha. Sandrak. Mais e mais, ele levou as nossas forças contra a Rashaunha, levando-os em um descoberto, e, sobretudo, escutado, o Penta-Sopt. Se ele aprova ou não, ele nunca nos dizia. Estamos quase fora do tempo, Jack. Sandrak nos atacou de todos os lados, e não há lugar para ir. Eu sei o que você está dizendo, mas eu não sou um soldado. Eu vou arrumar isso. O Arrow... Vai ser nesse nível aí, tá? Vai estar começando aquelas séries lá... Série tipo B. Não, não é a DC não, pô. Tem uma aqui. Ela faz um monte de série da DC. Caralho. Ela faz aquelas séries gigantescas de mais de 20 episódios. Caralho, tem um nome lá, certo? Não é DC não, pô. Ela faz da DC. Vários heróis da DC. Caramba. Aí quando é ela assim, você já sabe que vai ser aquele tipo novelinha, tá ligado? Com coisa de herói assim. Pô, esqueci, mano. Aí está com o maior cara de estrela. Nossa, olha o tamanho da legenda, ó. Cara, está parecendo aquelas introduções aí. Imortal, ó. Não finalizei não, Mariano. Pulo duplo. Essa introdução aí foi legal, cara. Mas tem hora ali que... Parecia que era uma guerra entre o vermelhinho e o azulzinho. Mas aí tinha vermelhinho contra vermelhinho ali. Mas o capacete é diferente. Eu não entendi nada. Como identificar quem é quem ali, velho. Só faltou o narrador falando terra. Ah, fogo. Pulo duplo. Você nunca viu o Pentacida perto. Você viu como eu vivi sob uma briga gigante? Uma briga gigante, senhor. Use-a. É, faltou um narrador com uma voz top, né, velho? Rishan deu para o seu casa em Seren. Eles estão fazendo em todos os lugares. As forças de Sandrak são desesperadas agora que Calthas caiu. Isso foi tudo um sancário de refugiados que fugiram das fronteiras. O fort se tornou apenas um outro campo. É tão bom um lugar que qualquer lugar para continuar sua treinagem. Esse lugar está vazio. Sandrak massacrou todos? As forças vão te ajudar a focar a sua magia. Fazê-la acúrante. Vê-la leve-la. Prevê-la de te matar. As forças vão te marcar como um mage de Luciano, e a armada da luz. Magnus? Sim! Agora, se prepara para lutar, Magnus! Lutar, o que, senhor? A batalha tem lembrança, Jack. Eu os acusarei. pegou um ganchinho muito dois agora tá cheio dos poderes é uma pena esse jogo cps velho na moral mas tipo assim o gameplay foi todo baseado assim né então foda nossa ele tem aí assiste no controle que pô parece que não tem tá já vou calma aí tá vamos continuar gente conclua seu treinamento eu não achei a série do shadow of war tu fez? ah eu fiz pô shadow of war, shadow of moldor então gente é a cw lá que faz parte da da one of war de qualquer forma olha esse aqui já tem bem mais magia do que o outro lá sem esse treco feio cara do jeito que ela falou que ele é tipo um new aí um escolhido mas não é só porque ele colocou esse treco aqui não? uma pulseira aqui estranha que ele comprou na 25 de março mas não achei a série do shadow of war, ixi mano aqui eu coloquei meio, eu não sei se eu coloquei o título em português mas procura talvez sombras da guerra, acho que eu não lembro como eu coloquei mas tem série sim, tem série sim do joguinhos bem da hora acho que um deles eu tive que comprar duas vezes, eu não sei, eu acho que shadow of war foi o primeiro ou shadow of moldor? sei lá véi ai ai, mas um deles eu tive que comprar mais de uma vez cara, porque a Warner tava de sacanagem na época de jogos do playstation dela lá, só ter português na versão vendida no Brasil véi e aí nessa época não era muito claro qual que tinha, qual que não tinha, o jogo que tinha esses esquemas aí véi e a Warner era, começou a fazer direto isso aí véi cara, fiquei muito puto véi, na moral eu lembro que a maior galera comprou o jogo lá, ficou pistola, porque a galera antigamente nessa época aí o pessoal ainda comprava muito jogo cartão Estados Unidos, que ainda valia mais a pena do que comprar no Brasil né quando o real valia alguma coisa ainda, era mais barato comprar fora véi que loucura né aí a galera comprava lá os cards, aí o jogo vinha todo em inglês e aí a galera ficava pistola era até comum a galera perguntar, ah esse jogo tem em português na versão americana aí depois descobriram lá um esquema que você tinha que ver o IDzinho lá, o... depois do... tinha um código né aí tinha lá que definia se era a versão brasileira ou versão do resto da América tá aí cara, acho que ele meteu aquele dedo do meio em algum lugar véi tem até... tem um sangue seco ali ó isso aqui drena alguma energia? posso ficar aqui segurando de boa? nossa eu posso atirar enquanto to segurando escuro se eu pedir escuro pra se regenerar ah, acho que tava drenando ali embaixo, nem vi embaixo da mira tava olhando pra aquela barrinha que tem embaixo ali, mas pelo jeito é minha vida né entendi ah, ele só é drenado com o golpe do inimigo, tá não precisa ficar segurando não ok o que? Bia, obrigado pelo exubi como que você tá Bia? toma comecei a me acostumar um pouquinho com o FPS tem gente que tá passando mal com esse jogo aqui véi eeeh jogo de... primeira pessoa ainda mais controlando o controle assim ataca sinetose aí de um... mal galera né a gente tem que esperar ver o... ver o Beran fazer o vídeo lá se esse aqui ataca sinetose ou não uuuh, ainda mais faz isso aqui né nossa, que lento hahaha tem que aumentar a assistibilidade né humm ah, tipo, cada exército meio que foca então numa das cores da... da magia segundo ela é mais fácil de dominar então né imagina esse jogo no VR cara esse jogo no VR ia ser... foda aí sim cara seria o... melhor né melhor opção mas o VR ainda é muito nicho né tipo assim não vou falar que tem jogo parecido mas tem uns jogos lá de... de magia e tal bem mais simples e é muito da hora véi é muito da hora imagina um jogo mais trabalhadinho o que? o que? oooooh, ok eu coloquei o rosto no meu arco esquerdo entendeu? não apenas... apenas... apenas acabe para o sigilo rosto, Jack cuptura ah, mudou tudo sim legal agora pegue o espelho não sei não sei mas não sei né não sei não sei mas não sei né é verdade se eu não vou te ver se eu já quiser isso que é você não sei eu não sei mas não sei né para a versão de pc será que a galera consegue fazer um mod lá para jogar com ele está com o VR, mas tem que poder controlar livremente os braços né. Tem um monte para jogo VR assim, que você só mexe basicamente a cabeça, aí é meio bem, aí não vale muito a pena. Vai caralho! Nossa que forte! Cara, tem uma coisa que eu queria, talvez tenha um jeito melhor de passar o que eu queira dizer, mas vou tentar. Tipo, é estranho que os jogos hoje em dia não parece que é mais feio do que alguns anos atrás? É difícil explicar isso, porque tecnicamente ele não é, mas ele parece mais feio, porque às vezes tenta ter tanto detalhe no cenário, que aí tipo algumas coisas que era para estar no plano principal, tipo os bonequinhos tem que ver agora. Tenta ter ali tanto detalhe que você não consegue nem definir o que que é aquilo, cara. É só um negócio, uma mancha, tá ligado? Né? É, e tem a resolução dinâmica também, isso aí é a resolução dinâmica horrorosa, acho que não estava, acho que eu joguei algum... Cara, foi que nem... Qual o jogo que eu joguei? Ah, o Guild Wars 2. Cara, aquele jogo, ele se olha assim, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, velho. E nitidamente ele tem um gráfico ultrapassado, mas ele é bonito de ver. Aqui você vê, né? Tipo, tudo tenta ter uma textura mais detalhada, mas é feio. Tudo feio. Tipo, vira uma massa, né, cara? Quando bota na ação, isso aqui vira um bolo de textura e resolução baixa, né? E, cara, aí com o negócio... Você não entende o que está acontecendo na tela, velho. É feio. É muito feio. Apesar de ter a textura e tudo mais, com uma resolução muito maior, tá ligado? Né? Tipo, puta, mano. Vira uma maçaroca. Por exemplo, você pega um prato de um chefe conceituado lá e mistura ele tudo, né? E taca no prato. A beleza talvez está ali, a técnica que o chefe colocou na textura e tudo mais, mas, pô, parece que bateu no liquidificador e jogou na sua cara, velho. Aí não adiantou nada. Tem um cenário bonito e aí vem uns negócios e mistura e você não consegue ter definição de nada, tá ligado? É um exagero na tela, tudo feio. É uma bagunça. Olha isso aqui, olha que coisa horrível, velho. Foda. Aí tem vários jogos dos jogos ditos modernos que, cara, para mim está com essa loucura aí, velho. Não consegue definir nada na sua tela, que nem aquela hora ali que a gente pegou, foi testar o poder primeira vez com essa manopla aqui, sei lá como que chama. Cara, horroroso. Horroroso o trem. Tipo, claramente a geração, até o PC, cara, não tanca o que eles querem, né? Não tem definição suficiente, resolução suficiente, tudo fica feio, velho. Mesmo tendo textura e resolução mais alta do que jogos de gerações passadas, né? Eu não zerei o Forte Solis não, cara. Estamos no comecinho lá, né? Ainda... Cara, eu não sei como que eu vou encaixar tanto o jogo, eu estou muito fodido. Pressione para se curar. Esse aqui é o cristal? Peguei o cristal? Peguei. Então é foda, tá ligado? Né? Olha isso, olha essa bagunça aqui, ó. Aí, resolução aqui, sei lá quanto que tá a resolução aqui, cara. Deve que tá horroroso. Uma tristeza mesmo, velho. Uma tristeza, cara. É, eu falando menos é mais seria bom aqui, hein, cara. Aí você sabe, né, que aqui tem um trabalho, né? Tipo, de textura e tudo mais... Que você não veria, né? Nas gerações passadas, mas... Que que adianta, tá ligado? Um exemplo, acho que o melhor exemplo de gráfico assim, ou tipo de um jogo lindo, mas que você sabe... Que tecnicamente ele não é lá essas coisas, se você for pegar números, né? Ou se você der um zoom, mas na hora que você tá jogando é tudo tão lindo, é o Ghost of Tsushima, velho. Você sabe que ali, se você der um zoom lá na graminha, você vai... Ah, nossa, não é tão bonito assim. Mas ele tem uma direção de arte tão bonita, ele foca onde tem que ser bonito, né? E aí no conjunto da obra, quando você tá jogando, é tão lindo tudo. Acho que é o melhor exemplo que tem, cara. Mas se você for ver, ele não vai ter a resolução mais pica. Se você der um zoom lá, você vai ver que não é lá essas coisas. Mas tipo assim, quando você bate o olho, você tá jogando, é bonito. Talvez aqui, se você bater o olho, você vai ver uma textura até melhor, tá ligado? Mas esse jogo é muito mais feio, tá ligado? Principalmente quando você tá ali no gameplay, tá ligado? Ruroso. É, aí sei lá, cara. Eu tô com essa sensação ruim em quase todos esses jogos mais novos assim, cara. Triste. Olha lá, olha lá. Olha a definição daqui do boneco feio ali na frente. Olha que coisa horrorosa. Opa, isso aqui é curto alcance. Olha os raios, né? Olha, olha. Não sei onde. Nossa, eu consegui nem acertar o boneco. Ah! Vamos para o próximo alto. De todas as cores, a magia verde é a mais curiosa. É a província de espíritos. De morte, de vida e de transição. Estou achando que essa espelha enfatiza a parte da morte. Hã? Hã? Não sei lá, cara. Parece que é mais direção de arte que tá faltando mesmo, né? Ó, a gente não precisa de uma resolução pica aqui nessas pedras. Vamos dar uma diminuída e focar aqui no que tá mais próximo do jogador, né, cara? Nos inimigos, nos efeitos aqui da magia, pra ter uma definição melhor, né? Sei lá. Olha lá, ó. A profundidade disso, cara. Eita, pô. O que que é isso? Ah, o negócio que eu peguei lá. Segura o... 2... Caralho. Isso aqui é a submachine, né, velho? Já temos o rifle, a shotgun. E agora a submachine. É, então, no PC tá pesadão, por isso que eu nem pedi no PC, cara. Ele tá pedindo uma 2080, não dá nem pra eu jogar o mínimo do jogo, pô. Só comprar o Far Cry com os de hoje. Então, é. Aquele vídeo que a gente viu do Far Cry 2 lá, né? Tem que falar nas mecânicas, né? Far Cry 4 e 5, principalmente. O 3, ele é... Ele... É um... Mais simples, né? Mal 4, 5, 6. Tenta ter um gráfico pica lá e... O cenário é bonito até, mas aí depois no meio do gameplay você fala... Ué, né? Tá ligado? Olha lá, olha que coisa horrorosa isso aqui, velho. Não pode, velho. Olha que efeito bosta. Aposto que no Guild Wars lá que ele tava jogando esses dias aí, jogo 10 anos atrás. Como é bonito que isso aqui, velho. Consegue um efeito mais bonito que isso aqui, velho. Ué? Que merda é essa, velho? Tá, merda. Decepcionar a cara com vários jogos assim, mais recentes. Pessoal, a gente... PC, porra... A gente não tanca. Aí vai pro console e tem essas resoluções... Horrorosas, velho. Não tem pra onde escapar, não, velho. Animate permite você manipular alguns objetos em formas diferentes. Alguns. Mas como eu vou saber quais? Eles foram marcados por um Magnus com um Glyph. Veja por ele. Pelo menos no console a gente consegue jogar, né? Fala um Glyph verde naquela estatua. Em seguida, deixe-la. Apenas encarar um Glyph verde naquela estátua. E aí direta-la. tá legal né. Mire no glifo animado. Tem aquilo ali? Nossa, eu fiquei aqui tão enchendo o saco do jogo, não prestei atenção. Tem aquilo ali. Ah tá, to mexendo na estátua. Ah legal, legal. Entendi velho, achei que eu tinha que, sei lá que eu achei que tinha que fazer. Legal, legal. Isso aqui não é negócio de cura? Ah é negócio de cura. E aí Lordinho, estou gostando do jogo? Vamos comer essa ainda. Olha lá, olha esses bichos feios. O que o nosso chicote do Beto Carreiro faz? Caraca velho. Caraca velho. Caraca velho. É, hora que não tiver mais saura esquisita nesses bonecos aí velho. A combinação desse chicote com a Shotgun aqui acho que dá bom né. Puxar ele e dar um... Puxar ele e dar um monte de ouro. 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 Esse infeliz pulo aqui em cima. Será que está com lugares secretos, né, nesse tutorial aqui, velho? Aqui, um único Magnus da Arme da Light, com o direito de treinamento, poderia ter repelido as forças de Sandrax aqui. Esse aqui vai virar um boss, vai virar o devorador de mentes, né. Não tenho esquiva, velho? Você cai aqui, você morre aqui. Caraca, não sei... Fui pular para escapar dele e me lasquei, velho, como pode um negócio desse? Pô, tinha que ter uma esquiva. Ah, eu tenho esquiva. O jogo ensinou alguma coisa disso? Mas pelo jeito demora para carregar de novo, que bosta. Aqui, tem que melhorar isso aí, tem que melhorar isso aí. Ué, foi para trás o animal, velho? Tô achando que nosso escudo não serve contra esse bicho aí. Ai! Esse cara é um bosta. Que animal! Ih! Foi mal, velho! Tava brincando, cara! Calma, velho! Nossa Senhora! Vamos ver um life! Ai, eu fui para cima dele. Ai, eu tô sem esquiva. Pô, esquiva bosta, velho. Só uma pedrada. É, mano. Vou derrotar por juros. Películas de batalha. Ganhou um monte de coisa aí. Você ganhou uma braçadeira. Você pode equipá-la pressionando... Tá. O ginásio poderá encontrar ou comprar novos selos. Totens, anéis, braçadeiras. Anéis. Daqui a pouco vai poder pintar a unha também. Encontrar unhas, né? Capa. Ai vai virar o... Quanto maior a raridade do item, mais poderoso ele será. Ok. Nossa, se tiver como melhorar o... Dash aqui e a esquiva tem que melhorar, velho. Tem que ser prioridade. Olha isso. Uma porcariazinha e demora um monte para carregar de novo. Onde vai virar? É, né? O Doutor Estranho é esse? É o Doutor Estranho do Multiverso. É, o Doutor Estranho do Multiverso. O nome dele aqui é Jack. Tem mais de tempo. Tem mais a aprender do que apenas o spell casting. Como o que? No caso do seu caso, o self-control. Não. Não. O Doutor Estranho. O Doutor Estranho. O Doutor. O Doutor Estranho. O Doutor Estranho. O Doutor Estranho. Já está. E ainda estamos perdendo. Sandrax nos derrotando a fonte. Oh... Eu... O... Bem... Sim, eu gosto de seu espírito, Jack. Eu gosto de você. Eu encontrei um filho tão perdido e tão frio, que seus novos poderes poderiam facilmente fazê-los um perigão para o reino que eu protejo. A escolha foi ou seja para matar você, ou para transformar você em um arma contra o Rasharn. Porque nós precisamos de todo mundo que podemos conseguir. Backup. Option A foi para me matar? Não me engança a minha atenção aqui para um apontamento para a ordem, Jack. Caralho, tá sentindo especial e ela já pisou nela, né? Nossa! Caraca. Ok. Ok. Time skip aí. Nossa, 5 anos aí. Caraca. Bom, então a gente já deve estar pica agora, né? Agora que eu acho que vai para a parte dos trilhos, né? Caralho. Jundou completamente o cara. Então, tipo, a cor é de acordo com a magia mesmo, né? Certo. A cor é de acordo com a magia mesmo, né? Eu acho que vai para o arroz. Eu te abro. Os Rosharnianos capturam esse leiline. Nós podemos todos se levantar, permanente. Você é com o Barker, certo? Eu preciso ele para alivar os seus atos ao lado esquerdo. Tem uma divisão azul no seu lado. Sim, senhor. Rádio dois. Os Rosharnianos ainda não tiveram suficiente? Nós ainda não tiveram suficiente suficiente. Isso ainda funciona? É importante. Você é o mais velho de Haaland-mead, não é? Sim, senhor. Você tem uma medo no seu olho que você não precisa hoje, senhor. Desculpe, senhor. Eu estou com medo, senhor. Hoje é o dia que eles se tornaram. Eu conheço essas coisas. Eu disse o seu pai o mesmo tempo no Sun Down 10, quando ele era o seu idade. Certo, isso aconteceu também. É muito bom, né? Não precisa inspirar a galera para morrer, né? Surpreso que você ainda está aqui, senhor. Não está em seleção hoje? Você sabe o que é, Jack. E ambos de nós sabemos que eu estou pronto. Então, essas partes assim, quando dá uma focada, fecha nos dois ali para conversar, é legal. A expressão facial deles, assim, tudo mais, os detalhes, é bem bacaninha mesmo. Aquela primeira vez que eles se encontraram, que ela mostrou para ele ver, tipo, o fluxo ali das magias também, foi legal. O mesmo é quando abre mesmo, né? Aí fodeu. Mas a expressão facial, por exemplo, está bem legal mesmo. A galera tem medo do que aconteceu no Mass Effect Andromer até hoje, né? Tá, então isso aqui é a nossa base. Então, nossa, ficou muito tempo, tá há muito tempo nessa guerra, então, caraca. E assim, enfim, velho. Guerra imortal. Vamos fazer uns partes aí dos imortais que morrem. Tem nada para a gente ver aqui. É, vai ser que nem a guerra dos cem anos, né? Dá para eu entrar ali? Não, não consigo pular. Não, não consigo pular. Alguma coisa séria do fim do tempo, né? Não rica, não pular, não pular, não necessário de lutar se morrer para a morte primeiro. E como Lucians, nós amamos pular como você não acreditaria, Jack. Você amou tanto que não pular de água é mais de uma preocupação de lado, aparentemente. Olhe. Sim, senhor. Opa, e aí, grilo. Acho que é esse mesmo. Nossa, agora que você lembrou de partículas, partículas duvidas e pesadas, até o final 390. Ó, 3090. Lembrou do Inferno Second Sun, cara. Quando eu vi a primeira vez, acho que é aquilo que eu estava falando um pouco antes. Mas, claramente, ele vai ser inferior resolução e tudo mais, ou até detalhes e textura. Mas, cara, quem que não achou aquele jogo lindo, né? Na época, assim. Aliás, os jogos, né? Do começo da geração passada, tipo o Rise of Rome, o Infamous, né? Até o Killzone. Cara, eram jogos muito bonitos, né? Do começo da geração, assim. Eram jogos, assim, que focavam no que tinha que focar, né? E chegava a impressionar, né, velho? Agora, estamos aqui já há um bom tempo dessa atual geração e... Né? Ó, isso é bonito. Olha! Tomei um... Cala a boca! Mas, não sei, né? É. Já. Mua! Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, conseguiu, né? Conseguiu. Tem uma parte bonitinha, ó. Eita! E aí, Latam! Obrigado pelo Zingif! E pelo jogo também, né? Pela Kay. Muito obrigado. Sandrax está se estendendo em si mesmo. O Briefe de Inteligência diz isso, ou estamos apenas esperando que isso seja o caso? Nós estamos apenas esperando. Nossa, essa parte da guerra aí foi... Foi da hora, hein? Nossa, o braço dela, velho. Você ajuda-nos a ganhar isso. Eu sei que você está pronto. Olha, caraca, velho. Olha essa parte. Ok, ok, olha. Foda, hein? Foda, parecendo a Guerra dos Mundos, velho. Olha. Rapaz, a dimensão da batalha aqui. Caraca, muito obrigado pelo Zingif. Tamo junto. Olha. Rapaz. Eita. Caraca, tem umas estátuas gigantescas ali. Cara, tem alguma coisa muito errada com o braço dela. Vamos lá, patreta, então, né? Rapaz. É. Agora deu uma empolgadinha, né? Agora deu uma empolgadinha. Vamos ver. Olha para onde eu tenho que ir aqui, velho. Espera aí. Vamos seguir aqui o objetivo. Depois a gente dá uma olhada. Nossa. Caraca, mas é uma treta muito grande aqui, velho. Quero chegar na frente de batalha. Isso aqui está me lembrando um pouquinho... Não sei porquê, cara. A gente tentando chegar na batalha, assim, no For Honor. O quê? Nossa. E acabou de mandar cinco zoos de presente para a galera. Nossa. Caiu no léu. Muito obrigado para o zoos de presente, cara. Rapaz. Eita. Isso aqui é inimigo, né? É que o capacete é diferente, né? Eu achei que era, tipo, azul contra vermelho, mas... Já vi que a cor da... É só a cor da magia, né? Aí, ó. Ok. Agora sim o jogo vai começar, né, gente? Vamos embora. Tá. Tem que ver o capacete, gente. Capacete. Os inimigos parecem o capacete do tubarão marquelo, velho. Baixar um pouquinho aqui o som. Cara, o gameplay, velho. Olha, acho que quando a gente começar a acostumar a trocar as armas aqui, vai ser legal, velho. Usar o chicotinho, puxa. Troca para a doze aqui, ó. Ah, e tem o nosso especial também, né? Opa, não posso esquecer do escudo. Opa, não precisa curar agora, não. Agora que eu tô começando a acostumar um pouquinho mais com a mira aqui. Vai ficar bacana, hein? Eita, preola. Não, pera, 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 pera. Então tá, deixa eu voltar aqui. Ah, não. Eu acho que a gente vai ter que dar upgrade por conta mesmo. Eu acho que ele não melhorou. Ele não ganhou nenhuma novidade, na verdade, né? A gente vai ter que melhorar. Passou cinco anos desde o... O gameplay tá bacaninha mesmo, cara. Aqui, ó. Fazer a combinação, né? Puxar. Dar doze na cara. Troca. Pega o cara de longe lá. Mas mesmo assim, ó. Esse esquote pega longe. Ok. Vambora. Ih, rapaz. Tem um grandão ali, velho. Nossa, acho que ele nem vai conseguir chegar perto de mim. Toma. Nossa, esse ultimate é bem da hora, velho. Tem um capaço de diferenciar. Acho que eu já vou curar, né? Nossa, que susto. Achei que era aqueles... Nossa, se você entrar aqui, vai perder o que está pendente antes, né? Colete arcano derrotando inimigos e explorando avião. Quando sua barra de arcano estiver cheia, você ganha ascensões. Podem ser usados para comprar novas habilidades. Opa. Tem esquiva? Minha nossa. Vixi. Olha. Tem bastante coisa, hein? Pressione L2 para alternar as árvores. Ok. Segure quadrado em uma habilidade disponível para que você queira desbloquear para adquirir. Cara, eu nem sei onde eu estou no menu ali. Ah, tá. Aumenta o dano dos acertos críticos de todos os feitiços. Ah, será que tem alguma coisa que... Nossa. Reduz o tempo de recarga. Nossa. Tem bastante coisa, hein? Quero ver se... Quero ver se... Reginera passivamente um segmento de mana de fúria. Ó. Isso já é interessante, hein? Hum, olha aí, ó. Tem aqui, ó. Reduz o tempo de espera de relance 25%. É disso aqui que eu estou falando. Então, acho que eu vou começar por aqui. Mas eu não tenho mais poder. Mas aqui, ó. Aqui já dá para diminuir o... Ó, concede mais uma carga. É. Acho que eu vou dar uma focada aqui, ó. Até pegar mais uma carguinha de esquiva. Acho que esquiva aqui... Eu não sei também, né? Tem que jogar mais para saber se vai ser melhor usar escudo ou esquiva, né? Hum, hum, hum. Só tem passiva? Cara, eu não sei. Aparentemente... Aqui, a princípio, sim. A princípio, sim. Não sei se os feitiços aqui a gente aprende de outra maneira. Não, mas tem um tutorialzinho aqui também. Ah, esse aqui tem que abrir que ninjente, né? Não é quebrando. Entendi. Tá. Vambora. Cara, acho que esse aqui é amigo, né? Olha o capacete, olha o capacete. Como é que os inimigos têm vários tipos de capacete também, né? Nossa, errei o rude, mas mesmo assim puxou. Que bom. Nossa, velho! Caraca! Tinha um bichão desse aqui? Não nos trailers, velho. Cara, eu fui sequestrado. Nossa, essa parte do jogo aqui tá bonitão, né, cara? O céu aqui, olha. Desculpa aí. Critiquei no começo. Ó. Caraca, velho. Isso me lembrou que eu tenho que terminar o Dragon's Dogma, velho. Você tá com assiste na mira? Cara, eu não sei. Uivantes, peraí. Deixa eu ver. Vou ver sobre isso aqui, ó. Dia 23 do mês do Assombro. Os temidos uivantes são o pior pesadelo de qualquer soldado. São enormes feras de guerra voadoras que podem comer um homem vivo. Tem habilidades mágicas inatas e são quase impossíveis de matar. Prefiro evitá-las a todo... Porra! Isso em vez ia ser muito massa, cara. Poxa, esse jogo aqui não veja... Mas olha. Se pra rodar o jogo normal já tá tenso, imagina pra rodar em VR, né? Mas, nossa. Ia ser da hora mesmo. Nossa, esse jogo... Espero que, sei lá, eles lancem uma versão VR. Aí sim, cara. Aí esse jogo vai brilhar, velho. Fazer uma versão mais simples VR? Cara, pra onde que ele me levou, velho? Mudou completamente. Uxi! Que isso, cara? Já era pra nós, velho. Cara, já era. Nunca... Ele falou, preciso me situar primeiro. Nunca mais vou achar o caminho de casa, velho. Já era. Hippie. Acho que vou chegar 15 anos depois. Todo mundo morreu. Acabou a guerra. O que é esse treco verde aqui? Essência verde e essência azul. Não sei qual que é a diferença. Aqui é cada um pra dar um upgrade diferente nas magias. O que é isso, velho? Ué. Ganhei um treco roxo que eu não faço ideia do que seja. A planta tá dançando, né? Tipo aquele... Aquelas plantas da Coca-Cola, ó, velho. Se mexia com música. Ah, é. E aí, PH? Vai participar da Zazacon hoje, ô, PH? Eu queria saber o que é isso aqui, velho. Não é a primeira vez que eu vejo. Parece ser... Ah, será que é a viagem rápida? Ih, rapaz. Aquela ideia dos enemes, né? Que matou nossos amigos lá, né? No começo do jogo. Ah, esse aqui é o fluxo da energia, né? O gasoduto aí que o cara consegue ver, né? Oxi. Tem que ter a mão de se deixar, né? Ih, olha lá esse PH. Hoje é quarta-feira? Ó. Mas você quer pra recuperar a mão, né? Na verdade, que dia é hoje, velho? É, quarta-feira. Mais terça pra vocês, né? Ai, ai. Quase, foi quase. Pô, era pra eu ter levado lixo de plástico hoje, velho. Ih, rapaz. Esqueci, mano. Agora só semana que vem. Ih, rapaz. Plástico é só um dia na semana. Pior que é o que mais acumula, velho. Aqui os caras botam plástico pra qualquer coisa, velho. Plástico pra embalar plástico... Plástico em plástico. Nossa, olha, velho. Uma patroa. O que estão fazendo aqui? Vem aqui. Pei, pei, pei. Pei, pei, pei. Ó o cara aí. Que cara tá... Não, pera. Esse é outro, né? Nossa, esse jogo aqui eu acho que vai ter bastante exploração, né? Eu achei que ele ia ser mais... Vai ter só, tipo, uns mapas pequenininhos, que não ia ter muita exploração. Tipo, mais ou menos que nem o Final Fantasy XVI. Tem lá um mapazinho. Não chega a ser mundo aberto, mas... É bem contínuo, não tinha nem nada pra explorar. Esse aqui eu acho que vai ter. Vai ser meio na pegada do Star Wars, velho. O Star Wars tem lá o mapa aberto, mas era dividido por mapas, né? Um pouco menores. Ai, ai, ai. Eu vou morrer, velho. Caraca, eu tô ficando encurralado, velho. Ih, rapaz. Nossa senhora. Pera aí, pra onde? Eu vou tentar trazer isso pra cá, velho. Senão eu vou me lascar. Toma. Toma ele e toma. Eita. Cara, aquela explosão de cor lá que deu no começo, acho que tava descontrolado mesmo. O cara soltou o arco-íris, né? Atlas Fallen também. Pena não ter dado uma chance pra ele. Eu dei. Ué. Como não deu uma chance? Eu joguei, esqueceu? Sinceramente, se eu não tivesse 500 milhões de jogos pra jogar, acho que eu até iria até o final, velho. Mas... Só deu uma arranhadinha. Como assim, pô? Duas horas o jogo só tem nove horas de jogo? Como assim, uma arranhadinha, velho? Oxe. Eu ia tentar falar porcentagem, mas eu vou ficar quieto. Ai, ai. Mas aí, um pouco mais de 20%. Cara, como assim, velho? Arranhou, velho. Tá maluco, velho? Ia ser uma arranhada se fosse do Azor de Baldur's Gate. Aí sim. O jogo é bom, curtinho, mano. Ok. Mas o jogo aqui, pra mim, já tá bem mais interessante que o... O Fallen Order... O Fallen Order, ó. O... Como que é o nome mesmo? Atlas Fallen. Tem um bauzeta ali, ó. Cara, os outros baús, acho que eu podia ter aberto. Que tava dizendo... Sem mana, eu... Eu passei os baús. Fui muito... Achando que o baú era de mana, cara. Cometi um erro grande ali. É, confesso também que... Tipo, o jogo CFPS me deixou bem pra trás. Quando eu vi os três. Mas não sei. Agora... Conforme tô me acostumando aqui. Já não tô achando tão estranho mesmo no controle. Cara, tá parecendo interessante. Tipo, a... A história do plano de fundo assim... Apesar de clichê, não sei. Parece interessante. Tipo, principalmente aquela... Aqui, sei lá. Como que é a patente lá. Ela governa o exército ali. Parece ser um personagem bem da hora. Tipo, a ideia... A ideia parece ser legal. Braçadeira entalhada. Vamos ver. Vamos ver. A princípio teve umas partes horrorosas ali. Aí tem umas partes que são bonitinhas até. Ó, esse aqui tem carga de... Ah, carga de relance é a esquiva, né? A ambientação tá legal aqui. E essa parte só tá... Mas... Que negócio, né? A resolução dinâmica aqui tá... Tá tristeza. Mas... Uma coisa, né? O jogo tá rodando. Né? 60 FPS. O que é muito importante. Pra um FPS, né? Por isso que eu prefiro até pegar no console, velho. Prefiro o jogo tá mais feio do que... Rodando. Do que tá bonito e todo... Travando, né, velho. Aí, ó. Agora temos duas carguinhas. Tem menos armadura, mas temos duas carguinhas de esquiva. Só pra você lembrar de usar. Eita. Esses aí são novos. Eita. Caraca, quanto dano eu tomei, velho. Meu Deus. A trilha sonora, eu acho que ela parece que não combina muito. Mas tô achando ela mó legal, velho. Mas não sei se combina com o ambiente no qual estamos inseridos. Ela, tipo, parece muito moderna, né? Mas é uma... Tipo, no Miranha, por exemplo, ia ficar... Dá, ó. Parece que eu tô jogando no Miranha, velho. Ah, que sempre, né? A gente já faz o review ao vivo, né, Prick. Mas a música é legal. A música é legal. Tem muita vibe do Miranha Morales, velho. E azul, né? Azul. Nossa, tô ferrado. Usar esquiva, gente. Nossa. Ai, eles fizeram alguma coisa que me deixou lento. Socorro. Vou morrer, velho. Ah, eu não consigo correr quando tô com o escudo. Faz sentido. É agora, gente. Vai ter que mostrar que... Que é gamer, ó. A porta está fechada. Precisa o poder. Só que isso aqui não precisa mirar muito certo, não, velho. Senão eu tava ferrado, velho. Achei fácil. O gameplay é legal, velho. O gameplay é legal, velho. Ele não é tão fácil, porque... Tipo assim, vocês viram o tanto de dano que ele dá, né? Pô, gostei. Gostei do gameplay, cara. No final de tudo, né? Por mais que a gente tenha chorado aí, eu no caso, né? Umas partes feias do jogo. Mas no final o que importa é o gameplay, né? Lógico. Se tiver os dois é top, né? Mas o gameplay parece legal, velho. Será que eu já tenho que colocar no mais difícil? Talvez dê pra mudar, né? Cadê? Somente dificuldade mais baixa jogada contará para bem intenso. Ué. Dá pra colocar aqui em mortal. Bom. Mas vamos deixar assim por enquanto, né? Mas caso queira mudar, dá pra mudar. Ah, tô achando interessante o jogo, velho. Olha. Achei que... Sei lá. Achei que nem achar, não. Tem uns puzzles ali. Uns coisas secretas com as corzinhas. Cara, isso me lembra um jogo também. Tinha umas paradas de cores assim, pra abrir coisas e... Um monte de jogo tem isso, né? Mas tem um anel. Tá maneirinho, tá maneirinho. Aquele Forte Solis também tá maneiro lá. Vixe, vai ter bastante jogo aí, né? Dano de onda explosiva mais 24%. O que é o dano de onda explosiva é o especial? Não, não falei que tá fácil, não. Falei que ele tá... Pode ser dificinho. É o contrário do que eu falei, né? Tipo, talvez eu possa colocar um pouco mais difícil. Talvez. Mas, tipo assim... Julgar pelo dano ali que eu tomei... Não tá tão fácil, não. Se eu tomar ali um daninho... Já não... Facilar já era. Tomei um golpe só, pô. Foi metade da vida ali. Deixa eu ver o... Habilidades. Eu ganhei pontos aqui. Eu tenho um ponto, né? Cadê? Aumentar a aceleração de... A regeneração, né? Da nossa esquiva. Queria ver. Nossa, aí definir habilidades custa 10 mil. Poxa. Cadê? Será que é esse aqui, velho? Que eu tava falando lá. Que eu não... O dano tava falando que era um negócio explosivo. Bom, mas vambora. Acho que esse jogo aqui tem que dar uma explorada, né? Pegar equipamento bom. Uma boa exploradinha. Tô achando que esse game vai ter mais cor... Mozinho. Quê? Ah, esse roxo é a ascensão ali pra ganhar... Por causa de skill, né, velho? Eu não acredito que eu tenho um spell pra isso. Pera aí. Tá, vamos continuar aqui, gente. Tá, que vamos pegar mais um mozinho aqui. Oxe. Oxe. Eita, nós. Ah, onda explosiva. Caraca, a gente pegou o anel antes de ter skill, velho. Anel que aumenta antes. Mas por que eu não posso ali, mano? Hum, hum, hum. Meu Deus do céu. Vixe. Vamos ver. Olha que da hora. Ah, caraca. Essa animação ficou massa. Olha. Vocês viram ali, velho? Que da hora. Parece que é um Shang-Chi, velho. Não faltou ele dar uma pesada no chão ali também. Antes de soltar, velho. Caraca, mas será que esse jogo é legal? Olha. Eu não tava esperando muito, não. Não tava esperando muito, não. Vou ser sincero, velho. Pelos três, assim, por ser FPS, eu fiquei meio... FPS? Parece legal se fosse terceira pessoa. Olha. Parece legal. Parece legal. Não, Zaza, faz umas vinte e três horas pra ver a Zaza. Acho que vai ser muito tarde, né? Pera aí, deixa eu responder ele aqui, ó. Ah, hum, hum. Então, né? Ah, catarca pra caralho, né? Galera que perdeu a Gamescom já vai dormir, tá ligado? Mas pra gente ver a Gamescom, né? Tá, vambora. Será que aqui tem como a gente manipular esse treco? Que nem o da outra vez lá? Ah, não. Dá pra descer aqui. Ah, mas dá. Isso aqui eu achei maneirão, velho. Ué? Será que tem tempo? Hum, ah, tem, tem. Hum, hum. Hum, hum. É, acho que vai ter bastante Exploração sim, gente Isso é bacana Pegar mais coisitas Nossa, já estou bem mais acostumado aqui com Opa Eu deixei coisa lá atrás, ó Lá em cima daquele treco E aí, Cris, tudo bom, véi? Como você está? Nossa Nossa, a troca das coisas aqui é muito feia, né? Olha Acho que cai para um 480p ali Olha lá Ih, não, pô Estou bem dando recarga aqui no negócio Desperdicei, talvez Ahn, estou exaustão Por causa da faculdade, você ou não? Eu sou vagabundo, ó Estou bem, estou bem, véi Olha Olha lá, o fundo lá, lá no fundo, bonito, véi Legal o cenário, né? PNG é top Eu perdi Eu perdi Eu perdi É, é É, é Nós sabemos que está indo na mesma direção, de qualquer forma Não tem prejuízo para o fundo, senhor Eles me interessam em algum tipo de templo, em direção de aqui E o Order Magnus está além de você, Jack Debatável Pff, senhor, é a hand Você está claro? Ok, então. Definitivamente certeza. Isso acabou de ser muito importante, senhor. Acreditado. Você está claro para reconhecer apenas. Fique-se, mas não se engajue. Fique-se o que a hand está procurando. Kirkin. Nossa, nossa, nossa. Cadê a onda aqui? Olha que da hora, velho. Ah, mas esse aqui tem que estar mais perto, né? Não vai longe de Preda. Ah, minha vidinha. Ai, 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 ai. Espera, gente. Espera. Caraca, mano. Os malgóis estão tirando muito da vida, velho. Vou tirar, gente. Traz o treco aí, velho. Ó, eles vão girando, ó. Eu estou filando. Eu vou morrer. Cara, fiquei por um fio. Literalmente. Rapaz, mano. Foi quase. Foi quase. Quase. Cara, quero comprar um imóvel. Grilo, aonde? Quanto? Manda aí. Manda bravo. Fala aí que eu já abro uma vaquinha. Ó. Ah, mais um daquela geleca lá, né? Que eu achei que ia virar um boss. Talvez a gente vai pegar alguma coisa para interagir com esse negócio aí, ó, no futuro. Ah, não. Ai, ai. Ai, ai. Não. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Acho que tem dano de queda Vila Guilhermina? Cara, por nome assim eu não lembro não, tem cara de ser Zona Lost, eu estou doido Zona Lost, São Paulo? Tem maior cara, acho que não sei se vai ver esse nome Tinha Vila Guilherme né, mas não sei, Zona Lost mesmo, está vendo? Olha aí, olha o cara de ser Do ladinho mesmo daqui, vou deixar aqui que a próxima coidinha vai ser terror Como assim coidinha vai ser terror, só vai ter o que o povo tem, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá ligado? Oxi! Por quê? Porque é a 66 pontos, como assim mano? A última... Ah, tem... Ah, tem uns números que você bota lá né, o que foi? Número de playlist? Não, pera... Sei lá que... Pô, tem um número que você bota lá, mas nunca reparei velho... Pra ser sincero... Ah, eu até me perdi aqui pô... E ativar os cristais ali... E ativar isso aqui... Sábado que vem? Sábado que vem acho que eu vou estar doente, ó... Tô sentindo já... Sintomas... Acho que eu vi um baú em algum lugar aqui... Tá faltando um azul em algum lugar velho... Tá faltando um azul em algum lugar velho... Um Days of Fear... Cara, onde que tá o outro azul velho? Eu não sei de onde eu vim... Pra ser sincero... Eu acho que foi daqui né... É, definitivamente... Eu postei no... No Youtube... O Days of Fear... Que tipo é um remake... Meio que... Eu não lembro... Agora... Cara, cadê o outro azul velho? Demônio... Ah... Nossa... Ó... Cega aonde? Tá... Tava ali ó... Usei já... Acertei... Não... Oi... Essa nova roupa dele... Ficou da hora né velho... Essa mulher parece perigosa né... Pelo jeito que ele falou... A galera... Tem um certo estilo né... Os inimigos aí... Tem o Zed agora... Isso aí também... Valeu... Ele... Eu postei no Youtube então né... Tá ai ó... Grilo... Tá no Youtube... E aí ó... A merda Olha, achei esse inimigo Muito estiloso, cara Ok Rapaz, vou tomar um pau aqui agora Estou sentindo Sério, achei que seria o suficiente Tem que ser azul mesmo Opa, opa Estão vacilando aí com o escudo Ai meu Deus do céu Cara, esses malucos do escudo são chatos Usa o treco Vacilou, já era Cadê a mão? A mão saiu fora, né, véi Não tem a primeira parma, acho as outras Então, não Joguei algumas parmas, acho que foi tudo numa paulada só Ou eu não postei o resto no YouTube Não sei Mas só Não sei se só postei o início Não lembro não É que os antigos lá O 1 e o 2 Era um vídeo só Do começo ao fim Foi zerado tudo num vídeo só Agora 2023 Acho que eu só postei o início mesmo Já vi que vai dar merda, véi É, tem um treco aqui Repara o tempo Ah, desauardo, véio Lapada da lentidão Seca Sentir suas lapas de lentidão Permite desacelerar inimigos Afetando, inclusive, o tempo ao redor deles Útil para inimigos próximos E para quem quiser que fique imóvel Olha aí o imóvel, Gril Tá falando de imóvel? Pera Selecione para conjurar lá A lentidão para desacelerar inimigos Mas tem Tem que atirar vários, né Porque parece que Pera aí Acho que não tem que atirar depois Tem que ser antes Que ele desce tão rápido Será que dá tempo? Aí, ó Você acha que vai dar bom Você vai dar bom Aí Você está com você, Jack? O que aconteceu com a mão? Ela se arrumou com algum tipo de artefato Aristeia, por causa de ela Eu não consegui ela Entendido Volte para a frente Como rápido que você pudesse Nós temos soldados Pornados por aquele Obrador Near a portada Obrador Eu estou no caminho Ih, rapaz Olha o bichão Bichão sequestrador, velho Ah, eu acho que conseguimos voltar Ah, velho Dois grandão Meu Deus Nossa, tem que estar muito perto Isso aí, né E demora para lançar Cadê? Não dá para eu deixar eles dentro, não Isso aqui é muito da hora, velho Vai Você esquiva Tá, deixa ele lentão Ai, não Nossa Cada vez mais cano interessante isso aqui, hein Poxa, cara Interessante Interessante É muito estranho O jeito que ele lança aqui, né Como se eu estivesse borrifando um trequinho nos caras Tá, né Um gosvinho Não Engraçado se ele apertasse o negócio ali Olha isso assim E aí Tá Olha Então Aí Então Aí Mudra Aí Cara, eu vou ter que enfrentar, o bicho não era praticamente impossível de matar, pô? Ai, caralho, do jeito aí é o fodão mesmo, né, então? Ui! Ai, cacete! Nossa! Não deixa lento, não, esse bicho é muito pesado, ó. Ai, caralho, caralho, meu Deus do céu! O bicho é brabo. Caralho, cara, virou um B2 Spirit também. Caraca, quebrou mesmo Vai lá, o bagulho vai lá longe, ó Muito massa Nossa, velho, minha vida Ué, legalzinha essa luta aqui, hein Mas eu tô sem bagulho de vida já Errou demais, gente Ai, 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 ai Ah, tem aqui, ó Acho que nem deixa lento, mano Esse bicho é muito grandão, né Parece ser muito feroz Ui Ele vai me matar Quase Caraca, não Tá um cooldown Ai, não Quase Oi Oi, véi Você é sapato Uh, morreu Conseguindo derrotar o bicho Que era impossível de derrotar Pô Foda Pedra radiana da vida Vida máxima aumentada Ah, mano Sou muito gamer, né, cara Ó Cadê o cara? Vai ser idolatrado agora, então Vai virar o deus dos caras aí, né Ou não Sem festinha, banquete Cara, que atriz essa, gente Lembra aí o que ela fez já Você fez bem hoje Obrigado, senhor Mas a mão de Sandrak Tem alguma ideia de o que ela pode ter Deu deus do templo? Eu vou olhar Você, você vai ter tarde Você vai para o palatão Selecção começa logo Eu quero dizer O palatão é meio de uma pesquisa Não há uma promoção de palatão que você pode fazer? Não Vamos Você e eu Usher em uma nova tradição Selecção de battlefield Não há mais longas Pode ser Dismissado É, acho que não vai ganhar nada, não Ixi Essa parte aqui eu achei muito bonita Porque ela acreditou em mim O que é isso? É por isso que eu queria Eu queria Muito ruim Eu preciso provar para mim Que a Luna estava certa É Esse é o protagonista O Jack Gente Esse foi o começo Do Immortals Cara Olha Mudei de ideia Sobre o jogo Opa Deixa eu no colo o controle aqui Ele aciona os trecos Cara, achei legal Eu achei legal o jogo Eu achei que eu não ia curtir não Mas no final eu curti Gostei O gameplay é legal O gameplay é legal Gostei Acostumei até Jogando o controle Mas é legal Tá interessante Volta Esse jogo Jogo forte só Poxa, Breno Hoje não vai dar não Porque a gente vai Nós iremos Daqui a pouco Assistir a Gamescom Que a gente não assistiu aí Durante a tarde Mas poxa Achei legal Cara Achei legal O jogo tem hora que é muito feio Tem hora que é muito bonito Gameplay tá legal E parece que tem um Dá pra evoluir bastante ainda Ele, né Gostei Gostei Esses EA Originals, né Cara Eles Tipo, é uma divisão ali Da EA, cara Que eles estão Eles têm mandado Bem demais, cara E recentemente Também teve O Star Wars, né, cara Cara, a EA tá Tá Eu falei isso no Star Wars, né E qual que foi O do Collaboration, cara Que me deu um branco Ganhou o jogo do ano Ah, pô Aquele jogo maravilhoso lá Do mesmo cara lá Nossa, esqueci tudo Os nomes dos jogos Meu Deus, gente Tem jogo lá Coop lá Foda demais Também é da EA Originals, né Aí teve um outro jogo Da EA Originals Foda pra caramba Aí teve o remake Do Dead Space também É, mano Os caras tão voltando Tem coisa Tirando aí Os de esporte, né Ó Stake 2 Obrigado Aquele jogo é lindo, né Maravilhoso É, o gráfico Deixou a desejar Talvez no PC Pica aí Deve tá muito foda Mas no console Tá meio zoado Mas O jogo parece legal Parece legal Então voltaremos A jogá-lo Cara Como que eu vou zerar Tanto jogo Tô fudido Tanto jogo Tanto jogo